Fala aí pessoal, aqui é o Evo Nextreme, trazendo um novo vídeo aqui no canal E sim galera, pra quem quer saber, eu já criei meu novo canal de games Vocês venceram, nós criamos um canal de games E hoje eu quero trazer um vídeo em comemoração a isso galera Tem um jogo que eu não jogo há muito tempo, que se chama Clash Royale E ele tá com atualização super bacana E eu quero experimentar isso mano, eu quero ver se eu ainda sou capaz de ganhar algum troféu Super, hiper, mega, gigante no Clash Royale Porque eu acho que eu ainda sou bom, ou não Bom, o interessante é que nós já chegamos a 4.800 troféus Sim galera, nós já chegamos a 4.800 troféus Quase chegamos a 5.000 troféus Ou seja, nós não somos um jogador qualquer de Clash Royale Falta-nos apenas uma carta no Clash Royale, que é o Mega Cavaleiro O resto nós temos todas E eu não posso deixar essa minha conta inativa, afinal eu já gastei muito dinheiro nela Eu já fiz vídeo gastando 100.000 gemas Cara, eu já gastei muito dinheiro no Clash Royale Eu devo ter gastado a vontade uns 6.000, 7.000 dólares no Clash Royale Meu Deus, isso é muito dinheiro mano, isso é muito dinheiro investido em um jogo Mas pronto, era um jogo que eu gostava, que eu era viciado Não façam isso, caraca E vamos começar aqui a fazer algo bem bacana, bem interessante Bom, depois de muito tempo, abri o jogo aqui no meu smartphone pessoal Olha isso mano, tem aqui muita coisa bacana Tem um balzinho roxo brilhando aqui, que eu vou ver o que é isso Vai ser que ia ter prêmio, mas é tudo pago Vamos comprar 40 cartas do Barril de Esqueletos mano Eu nunca usei essa carta, vamos comprar 40 agora, beleza Nós ainda temos algum dinheiro aqui investido Nós ainda temos alguma coisa aqui investida Não tenho Mega Cavaleiro Se tivesse Mega Cavaleiro, eu ia comprar Poderia custar 14.000 gemas Eu iria comprar Eu não sei o que significa que esse reloginho custa 300 gemas Cara, tem aqui uma coisa diferente, que é um ponto de exclamação Desafios finais do Crawl Ok, Championship Primeira entrada grátis termina em um dia Eu vou entrar aqui, eu vou tomar soco na cara, que eu tô ligado Primeira entrada grátis Eu não sei como que isso funciona E eu vou entrar só pra ver Ok, primeira entrada grátis 25.000 de ouro se a gente desbloquear tudo, mano Caraca, é muito ouro Tá, vamos batalhar, meu Deus Tomara que seja de escolher deck Se for jogar com meu deck, meu deck tá ultrapassado Tá antigo, é um deck Tá, é com meu deck que eu vou jogar É com meu deck Vamos jogar contra o Tio For Bolsonaro Mito Beleza Vamos colocar aqui a nossa pepecona já Vamos começar com a P.E.K.K.A. mesmo, galera Vamos começar com a P.E.K.K.A. O Mago de Gelo pra dar counter ali Beleza Ok, 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 ok Não criamos pânico, galera Não criamos pânico Beleza Tá A gente precisa do coletor de Elixir Mas eu não reparei se nesse deck aqui Nós temos coletor de Elixir, mano E o nosso Mega Serra vai morrer Ok, ok, ok Não é tão grave Não é tão grave assim Você aqui Beleza Mata ele, mano Mata ele Tá, tomamos muito dano já logo de início Tomamos muito dano logo de início E ele tem veneno, mano Esse veneno dele é muito chato Esse veneno dele é muito chato, mano Ele jogou mal o Espírito de Gelo Ele jogou mal o Espírito de Gelo Vai, Peca Vai, Peca Mata isso, mano Beleza Mata esse Mago de Gelo de Elétrico deles aí Beleza Vai, Peca A Peca dá uma marretada Eles já eram, mano Se a Peca dá uma marretada Ele tá ferrado Beleza Beleza Muito bem, mano Muito bem Vamos fazer o que agora? Vamos colocar as três Mas que tem eles aqui no meião Na meiuca Surpreendemos ele E parece que o cara desistiu, mano Parece que o cara desistiu da partida Pá, nós vamos levar Vamos dar três coroas na cabeça Só pra ele ficar esperto Só pra ele ficar esperto Beleza Vamos ganhar o primeiro desafio Três coroas Afinal Eu não tô tão enferrujado assim Ele não desistiu, galera Ele não desistiu Ok Ele não desistiu Beleza Ele não desistiu Não faz mal Ele desistiu Ele não tem como me ganhar Ele não tem como me ganhar, mano Bandida Ai, como ele tá bandida Você aqui Beleza Mago Elétrico aqui Mago Elétrico ali Beleza, mano Não dá pra você Não dá pra você Cara Assume teu erro Assume teu erro Não dá Tu não consegue Ele quer dar uma coroa Uma coroa talvez ele consiga Talvez Tal Vez Já era, mano Já era Um zapzinho lá em cima Ai, caraca Quase que eu dou três coroas Tronco, tronco Ai, o tronco ficou rolando Quase que foi pra três coroas, mano Caraca Eu, cara Eu gosto muito de Clash Royale Muito tempo que eu não jogo esse jogo Por quê? Vencemos a nossa primeira batalha aqui, mano Vencemos a nossa primeira batalha Isso é muito bom, mano O que a gente ganha na primeira batalha? A gente ganha? A gente não ganha nada na primeira batalha que a gente faz, mano Cara, eu preciso muito Eu preciso muito de Barbaros de Elite E Gigante Real Eu não sei se o pessoal ainda está usando esses decks Eu acho que eles já saíram da meta há muito tempo Porque, como eu falei Tem muito tempo que eu não jogo Clash Royale, mano E de certeza que algumas cartas já saíram da meta do jogo Que eles não estão usando mais Que nem esse meu deck É um deck antigo As pessoas podem não estar acostumadas a jogar com um deck tão pesado assim Tão caro Porque é um deck caro, mano Ele custa 4,4 É um deck caro A partir de 3,6 Eu acho que já começa a ficar um deck muito pesado 2,8 é um deck extremamente rápido e muito bom Eu posso tentar trazer depois um deck rápido de 2,8 E que funcione mesmo, efetivamente Mas, como eu falei Eu sou um jogador lá, old school, mano E eu não sei se meus decks vão funcionar Mas pode ser que eu surpreenda os outros jogadores Com o meu estilo de deck aqui diferente Vamos jogar mais uma partida E vamos ver como que a gente se sai nessa, mano O mesmo deck Só pra ver Um deck pesadão, blindão Com pecão lá bolado Eu tinha que ter um coletor de elixir nesse deck Coisa que eu não tenho Beleza, vamos jogar contra o Jordan Two Pro for Life Beleza, Jordan Vamos jogar primeiro ou vamos deixar o Jordan jogar? Eu sempre gosto de deixar o cara jogar primeiro Beleza Jordan jogou ali o gigante Ok Ele vai colocar uma Aquela tesla Esqueci o nome daquele bicho Que fica Que lança raio, mano Ih, jogou um Bowling Bowling O Bowling vai massacrar os meus bichos, mano Caraca, dragão infernal Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Mata esse dragãozinho, mano Mata esse dragãozinho Caraca, ferrou Bruxas Esqueletinhos Ih, esse aqui vai ser um deck complicado da gente Nós não vamos conseguir ganhar esse, galera Infelizmente Ele tá com muitos counters da gente ali, mano O Bowler Atrás do gigante É muito efetivo E ele tem o dragão infernal Ai, não conseguiu desviar a minha peca Se deu mal Ele jogou Cara Ele queria que a minha peca viesse pra trás Ele não conseguiu fazer isso Mata esse Mago Elétrico dele, por favor Beleza Matou o Mago Elétrico Isso é excelente Isso é excelente O Mago de Gelo e o Mega Servo dão conta dos morceguinhos Tamo indo mais ou menos, galera Tá razoável Está razoável Vamos fazer o seguinte Bowling Tá, Bowling Eu vou tentar dar três coruas, mano Vou colocar uma mosqueteira apenas ali em cima do Bowling E vamos atacar pelo lado esquerdo E vamos ver o que que sai disso aí, mano Beleza Vamos desvobar esses esqueletinhos aqui Beleza E botar vocês aqui Ok Boa, 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 mano Boa, mano A nossa aposta não foi assim tão má A nossa aposta não foi assim tão má Não foi assim tão má a nossa aposta Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Acho que vai dar uns três coruas nele, mano É possível É possível a gente dar três coruas nele Não é nada assim muito absurdo É possível Gostei, gostei, gostei do jogo Estou gostando Bom Dragão Infernal Três mosqueteiras na cabeça, mano Pra ele ficar esperto Três mosqueteiras na cabeça Já era Já era Um zapzinho ali em cima Um Beleza Bom jogo, mano Bom jogo pra você também Bom jogo Cara, tô voltando ativa Muito bom, galera Muito bom Eu não esqueci ainda como se joga Clash Royale, mano Afinal, Veno Extreme também é gamer Vamos recolher aqui Já ganhamos duas mil moedas de ouro, mano Isso é bacana Jogamos mais duas e vamos receber cartas Beleza Jogamos mais duas e recebemos cartas São vinte vitórias Vinte vitórias São muitas vitórias aqui, mano Nós estamos com duas vitórias Nenhuma derrota Estamos a dez por cento Do caminho percorrido Falta noventa por cento Ou seja Faltam dezoito batalhas Eu só queria provar Que eu, afinal, ainda sei jogar Clash Royale Se você gostou do vídeo Dá like aqui, mano Isso é muito importante Eu sei que o pessoal Tá sentindo falta de games aqui no canal Então eu tô trazendo E o novo canal de games, pessoal Já está criado Se você quer saber Qual é o novo canal de games Dei muitos likes aqui Escreve nos comentários Talvez eu coloque no meu Instagram Exato Me sigam Se você não me segue no Instagram Me siga no Instagram Que talvez no meu InstaStory Eu vou colocar o link Do meu canal novo de games Não tem nenhum inscrito Ninguém tá inscrito nele ainda Ele tá prontinho Só tá à espera Ele tá em Standby Tá ali aguardando Começamos agora dezembro Vai ser um mês muito bacana Natal Faltam apenas vinte e cinco dias pro Natal E aguarde Cara Tenho muitos planejamentos Esse mês aqui pro canal Não só pro meu canal Mas pro canal de games E pro canal de Duda Duda é minha namorada Ela criou um canal também Se chama Eduarda Rosa Eduarda Rosa por que, Beno? Porque Eduarda Rosa É o nome e o sobrenome dela Igual o meu O meu é Eduardo Faria O dela é Eduarda Rosa Sim Somos dois Eduardos E estamos aqui juntos E cara Se liguem Fiquem ligados Que em dezembro Vai ter muita coisa nova aqui Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Fiquem bem E aí E aí